Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, com a gente tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar o vídeozinho de acabados do mês de março. Hoje é o último dia do mês, né? Que vai para o ar esse vídeo no último dia do mês. Eu tô gravando no antepenúltimo dia, né? Aliás, no penúltimo dia, porque no dia 31 eu vou sair, vou estar na rua, então não tinha como gravar. Então vou deixar gravado para poder colocar no ar amanhã, tá? Que no caso vocês estão vendo no dia certo, tá? Então meus amores, aqui tá as coisas, tá? Eu sempre deixo nessa sacolinha aqui, que é de resistente, ela mantém tudo arrumadinho. E eu vou mostrar na ordem que for vindo as coisas, tá gente? Não vou mostrar em ordem não, porque assim, achar shampoo, só isso, só aquilo, porque é difícil separar, né? Então meus amores, terminou essa parte de dente aqui, ó. Tande. Essa daqui é Tutti Frutti, compra aí de novo sim, sempre tô comprando pra minha filha, ela gosta bastante. Terminou essa Oral B aqui, ó. Anticário, vocês veem que eu tô sempre comprando essa pasta aqui, né? Meu esposo compra nas compras. Terminou esse shampoo Scala Ceramida G3, muito bom, muito cheiroso, deixa o cabelo muito brilhante, meu esposo comprou no mercado, é muito difícil de achar, mas quando ele acha Scala no mercado, ele sempre traz, que eu peço. Terminou essa máscara da Skaf, ó. Anato Trat, bomba de vitaminas, máscara de tratamento, ela é maravilhosa essa máscara. Quando tiver Semana da Beleza Guanabara, se ela tiver lá de novo, eu vou comprar, porque vale super a pena. Eu senti crescimento no meu cabelo com ela, porque eu usei muito. Fiz algumas misturinhas com ela, usei como condicionador, enfim, ela é maravilhosa essa máscara. Muito legal e custou na época sete e pouco, tá gente? Por um quilão de produto. Terminou esse gel de cabelo aqui do meu esposo, ó, estilos da Bozano, é, dia, estilos dia. Terminou esse produto aqui, ó, Nutriderme, algas marinhas, que é um esfoliante facial de algas marinhas, né gente? Aqui, ó, tá transparentinho, vocês estão vendo que acabou tudo. E ele, muito bom, tá gente? Um cheirinho de mar. Pra quem viveu anos 80, início dos anos 90, lembra aquele shampoo chamado Aquamarine, isso aqui tem aquele cheiro de Aquamarine, gente, que é maravilhoso. E tá de parabéns, Abelha Rainha aí, pelo produto. Compraria de novo, sim. Quando tiver na promoção, pretendo comprar novamente, porque eu amei, deixa a pele macia, limpinha e livre de impurezas, né gente? Amei, amei, amei. Faz uma esfoliação suave, você pode usar no dia a dia sem problemas. Terminou, deixa eu ver aqui, esse hidratante da Scala de Aveia, ó, já tem outro lá no banheiro, então se você perguntar se eu compraria de novo, já foi comprado outro, minha esposa encontrou no mercado, graças a Deus. É muito bom, muito cheiroso, a pele é muito macia, hidratada, né? Com certeza, e eu gostei bastante dele. Continuando, terminou esse condicionador óleo de argã pós-química, da Nieli Gold. Terminou esse Off Family aqui, ó, loção anti-mosquito, né gente? Antirrepelente. Já comprei outra, já tá lá. E a minha filha não fica sem, não deixa minha filha sem isso. Não. Terminou esse Vita Carpina, que é um condicionador higienizante, é um creme multifuncional, tá? Ficou lá no banheiro, todo mundo usou, a gente usou como máscara rápida de chuveiro, como condicionador, enfim, muito bom, tá gente? Ele é de Jaborandi, encontra no mercado Guanabara, aqui no Rio. Tá? Tem outro aqui, frasco, ó, que eu tinha usado ele como óleo bomba, terminou também. Terminou esse leite de rosas, gente, olha, eu amo leite de rosas. Terminou. No momento eu tô sem nenhum, gente, eu vou comprar. Não vivo sem leite de rosas, eu adoro. Aqui mais uma pasta oral bem, vou mostrar que tá repetida. Terminou esse shampoo de óleo de coco, que é novidade da Abelha Rainha, da linha Cap Hair, gente. Olha, foi um pré-lançamento que eu comprei, nós usamos todo, o pessoal aqui de casa, a Nathalie, né, ninguém perdoou. Muito bom, tem um cheirinho de iogurte de coco, maravilhoso, compraria de novo sim, já encomendei de novo. Tá? Ainda no pré-lançamento, tava em promoção, já encomendei de novo, tô esperando chegar. Meus amores, terminou essa linha aqui, ó, Solar Repair, da 3CM, que foi o shampoo e o condicionador. Muito bom, compraria de novo sim, tem hibisco na fórmula e óleo de... óleo de oliva. Terminou esse condicionador aqui de manteiga de karité, hidratação profunda para cabelos ressecados e quebradiços da escala, que meu esposo comprou pra fazer joguinho com esse shampoo aqui, ó, não tinha igual, então ele comprou um de cada. E gente, isso aqui é derrete cabelo, eu já pedi pra ele se ele encontrar de novo, pode trazer. Esse aqui, olha que eu não sou muito chegada a condicionador, mas esse condicionador aqui derrete o cabelo. Então, se você encontrar, gente, eu fiquei até curiosa na máscara, tá? Porque é maravilhoso, é derrete o cabelo mesmo, tipo você colocando assim, sentindo o cabelo derretendo na mão no chuveiro mesmo, tá? Fantástico, depois dá um brilho e uma maciez incríveis e facilidade de desembarassar também, principalmente o cabelo da minha filha que tem muito nó. Terminou esse desodorante Bonange Invisível aqui, olha, eu nem fiz resenha, dele pra vocês, mas eu tô ainda pra fazer, porque ainda tem um outro lá no banheiro, meu esposo comprou e trouxe, ele é maravilhoso, tá? Muito bom esse Bonange Invisível, a gente tá testando aí Bonange, porque deu certo, tá, gente, aqui pra casa, além daquele herbíssimo, que eu uso só dele também, eu resolvi abrir mão aqui pra esse Bonangezinho, que realmente fez efeito, tá, gente? Eu gostei muito, ó, vazinho, quando tiver a promoção dele eu vou comprar mais. Terminou esse sabonete da Lux Botanicals, rosas francesas, adoro, né, estamos sempre comprando aqui. Terminou, francês, rosas de Provence, rosas de Provence, terminou francês, cerejeira do Oriente, terminou francês, lavandas de Grace, adoro, gente, esses francês, tô sempre comprando aqui, vocês veem, né, meu esposo tá sempre comprando, outro cerejeira do Oriente, e terminou esse Johnson's Hora do Sono, Hora do Sono, sabonete Baby, né, que minha filha usa, gente, isso aqui é muito cheiroso. Terminou o sabon, o, né, jabon, veio escrito que jabon, é, sabonete Johnson's Baby, pele delicada, limpa suavemente. Todos esses sabonetes da Johnson's Baby é da minha filha, né? Terminou esse francês, é, pró hidrata, óleos hidratantes, esse aqui é de Argan, muito bom, tá, gente? Olha, tá escrito aqui, New Look, quer dizer, o Protex, que você conhece, né, que mata 99,9% das bactérias, com uma carinha nova, vem na caixinha agora, né, gente? Eu amei, principalmente o cheirinho. E terminou, gente, os terminados do mês, acabou. Espero que vocês tenham gostado, né, e até o próximo mês, com os acabados de abril. Beijo pra todo mundo, fique com Deus, tchau! Tchau! Tchau!